A figura a seguir mostra os valores da força que atua em uma partícula ao longo do eixo X, em função da posição no eixo. Supondo que a partícula estava inicialmente em repouso, na posição 0, X0, calcula a sua posição quando a velocidade se anula novamente. Ah, é o trabalho. Isso. E o que trabalho tem a ver com velocidade? Energia cinética. Então aqui talvez a faída seja comparar o trabalho com a variação de energia cinética. O que a gente precisa para que a energia cinética não se altere, Pietra? Olhando para o trabalho, o que o trabalho precisa ser para não alterar a energia cinética? Zero. Zero. Então se esse gráfico é um gráfico de força e deslocamento, o que nós precisamos que seja zero no gráfico? No gráfico força versus deslocamento. O que é que tem nele que nos dá o trabalho? A área. A área. Essa parte de baixo, Pietra? Essa área é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Quanto é que vale essa área de baixo? Menos 3F0, né? Então nós precisamos de uma área 3F0 para cima. Ah, tá. A partir do 3. Então em que posição ele vai voltar ao repouso? Ah, opa. No 4. Eu achei essa questão linda. Uma questão que representa essa ideia da FUVEST ser diferente. Não é uma questão boba. Não é uma questão que tem um monte de conta. Mas é uma questão que fisicamente provoca em você algumas perguntas. Como é que uma força vai atuar sobre uma partícula sem produzir trabalho? Porque eu não posso produzir variação de velocidade. Então se a energia cinética não pode variar, o trabalho vai ser zero. A conclusão é essa.